Mensagem do dia, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Ezequiel, capítulo 34, verso 11 e 12. Leia hoje o capítulo 34 de Ezequiel.